Um dos grandes, talvez, desde a Lei Pelé, uma das principais legislações mais faladas hoje ligadas ao futebol é a Lei da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. O futebol, que não é simplesmente um esporte só, ele é uma cadeia toda econômica. Ela, desde o ingresso até a limpagem do gramado, o jogo propriamente, tudo envolve questões econômicas. Então, só que eles barram em grandes questões emocionais, a paixão, por exemplo. O principal esporte brasileiro, um dos principais esportes do mundo, o futebol desperta o melhor e o pior do brasileiro. O brasileiro fica com muita raiva, chora, se espera, briga com amigos, famílias, namorados, esposas e vice-versa. E também desperta o melhor. O brasileiro, ele vivencia 24 horas isso daí. E a Lei da Sociedade Anônima vê como quebrar um paradigma. E, para isso, eu vou conversar com o Dr. Rafael Cobra, que está, ao longo dos anos, dedicando ao direito esportivo, já conversamos várias vezes. E chegou um momento de a gente conversar sobre isso. Porque, outra hora, nós conversamos, pincelamos, mas hoje a gente vai conversar. Rafael, sempre bom ter você aqui. Ah, Sérgio, para mim, quanto presidente atual aqui da Comissão de Direito Esportivo da UAB Santos, é um grande prazer vir aqui, primeiro pelo nosso grau de amizade, já é um grande prazer bater um papo com você. Mas vir aqui trazer um pouco da nossa visão sobre temas ligados aí ao mundo do futebol, ao mundo do esporte, no seu aspecto jurídico. E você foi muito bem na sua fala inicial. Quer dizer, depois da introdução da Lei Pelé no Ordenamento Jurídico Nacional, muito possivelmente a introdução da lei que criou as sociedades anônimas do futebol seja a legislação que tem maior impacto em toda a cadeia de desenvolvimento do futebol nacional. Então, realmente, a gente tem aí um ano e meio já de vigência dessa lei da SAF e temos alguns pontos de extrema insegurança jurídica que a gente pode comentar aqui e a gente vê movimentos do mercado ainda muito iniciais aqui no Brasil com, de repente, falsas impressões pelos casos concretos. Realmente é um tema que a gente tem aí bastantes vertentes para poder debater, Sérgio. Ao longo dos anos, a gente faz entrevista para o Rafael e a gente coloca a importância do esporte, então, a Lei Pelé, que a gente comentava as variantes que tinham no mercado, a realização de transferências, etc. E num ano distinto, de 1998, ela impactou quando entrou em vigência a Lei Pelé, principalmente por questões de transferências onde os clubes tinham como seu maior ativo os atletas e, naquele momento, houve uma enxurrada de ações quebrando o vínculo contratual e a jurisprudência, ao longo dos anos, foi moldando a própria Lei Pelé e a legislação internacional da FIFA, tudo trazendo para uma situação que ficou mais equilibrada. No mercado, realmente, a lei, até que de maneira bem abrupta, de uma maneira bem incisiva, ela quebrou o sistema de transferência dos atletas, o que gerou muita discussão no momento, mas depois trouxe o equilíbrio há algum tempo. A SAF, ela funciona mais ou menos assim, só que eu acho que é um componente maior do que a própria tem a quebra dos ativos que os clubes imaginavam. Ela muda o direcionamento da propriedade do clube. Isso é um aspecto que a gente está falando, quando eu digo propriedade, eu digo na percepção de, ou para o clube era meu, dos associados e dos torcedores, que possa ter um dono. Sem dúvida, Sardinho. Esse é o maior obstáculo que eu acho que a lei da SAF encontra aqui no território nacional. É que o futebol, ele é movido pela paixão, os clubes centenários com grandes histórias, certamente os seus torcedores criarão sempre uma grande barreira, um grande empecilho para essa mudança da forma de constituição desse próprio clube. Pode dizer que a grande maioria dos clubes no futebol brasileiro são associações sem fins lucrativos, onde o seu quadro de sócios é que determina as diretrizes que esse clube seguirá, os destinos das diretorias, das administrações desses clubes, com mudança a cada dois, três, quatro anos, dependendo do estatuto social de cada clube. E a partir do momento que você vai para esse caminho da SAF, e aqui vale, eu acho que o primeiro parênteses das formas que existem na legislação de um clube ser uma SAF. Ele pode ser transformado, essa associação sem fins lucrativos, ela pode se transformar por completo em uma empresa, num modelo de sociedade anônima, destinada especificamente à prática do futebol. Existe a possibilidade, que é um caminho que a gente tem visto com mais frequência aqui no Brasil, nos principais clubes, que é a cisão do departamento de futebol, criando-se uma empresa, uma SAF, que passa a ser a legitimada a disputar competições, a ter responsabilidade sobre os vínculos desportivos com os atletas, mas a associação sem fins lucrativos continua a existir, não mais ligada à prática do futebol profissional diretamente, mas cuida das outras áreas do clube. Esse é o primeiro ponto. Obrigatoriamente, ela não é obrigada. Ou seja, a fala é meio desconexa, mas ela não tem obrigação nenhuma de virar uma SAF. Então o clube, com a lei, ele não tem obrigatoriedade nenhuma. O mercado, assim, impõe. E aí nós temos a nossa fala inicial da paixão, nós temos um ali, sei lá, nós temos três ou quatro divisões de futebol profissionais, está bem definidas, mas no primeiro escalão, que são os clubes tradicionais, que estão na Série A há muito tempo, que são as grandes torcidas, os grandes clubes, você tem um componente muito grande da paixão. Um clube de menor expressão, ele fica muito mais tranquilo para receber com a mudança estrutural toda. E ele pode fazer por etapas, como a gente vai colocar, como você já colocou, ou não. O importante é que a gente não tem obrigatoriedade, mas a mudança, sem fins lucrativos, para fins lucrativos, e aí essa é toda a mudança. Sim, Serginho, o grande impacto, de fato, naqueles clubes que fazem essa opção, como a gente tem visto, da cisão do departamento de futebol, e só para completar a informação anterior, a terceira forma da existência de uma SAF é aquele clube que já é criado desde o seu nascimento neste modelo de sociedade anônima do futebol. Então são essas três formas que a legislação traz. E, de fato, a gente tem visto no mercado brasileiro, dos clubes, como a gente tem dito aqui, tradicionais, históricos, centenários, com um grande volume de torcedores, a gente viu um primeiro movimento que a gente pode dizer que foi um movimento não fundamentado em uma estratégia de negócio, propriamente dita, mas muito mais no desespero, no sentido de sobrevivência desses clubes. E aqui a gente pode nomear, sem cometer qualquer desrespeito a essas entidades, foram os casos específicos de Cruzeiro, Botafogo e Vasco, por exemplo. Eram clubes que a condição financeira era absolutamente insustentável e aquela... era uma bola de neve crescente ali, de acúmulo de dívidas, e aí tentava-se montar um time mais competitivo, a dívida aumentava. Se tentasse uma reestruturação financeira, demandaria anos desse movimento, com o enfraquecimento do seu departamento de futebol. A gente viu esses clubes penarem com rebaixamentos, com dificuldade de acesso quando tiveram esses rebaixamentos. Então, esses clubes fizeram esse movimento de cisão do departamento de futebol e criação da SAFES, no único objetivo de sobrevivência. E acho que esses movimentos estão muito enraizados na cabeça dos demais torcedores de clubes tradicionais, e aqui eu acho que vale a análise para o nosso querido Santos Futebol Clube, e que potencialmente não tenham sido bons negócios em termos de valores, mas aqui vale uma observação bastante importante. A gente ouve essa discussão de mercado, poxa, mas a venda do Hendrick pelo Palmeiras foi superior ou muito próxima da venda de clubes como Cruzeiro, Botafogo. Isso não é uma verdade completa, porque quando a gente ouve o número de compra desses clubes por valores próximos de R$ 400 milhões, algo em torno disso, esse é o valor que os investidores que passaram a ser os acionistas majoritários desses clubes são os valores que eles prometem investir ao longo de determinado tempo. Mas vale dizer que aquelas dívidas bilionárias, e não é modo de dizer, não, as dívidas estavam nas cifras dos bilhões de reais, elas também passam a ser parte desse movimento de negócio. A lei traz formas específicas em que esses novos proprietários dos clubes tenham como solidariamente responsáveis pelo pagamento dessas dívidas anteriores, que sejam ligadas diretamente ao objeto da SAF, que é a prática do futebol. Mas aqui que entra um ponto, Sérgio, o que a lei prevê como forma da SAF participar do pagamento das dívidas anteriores, ela não foi a forma até então recepcionada pelos tribunais, principalmente tribunais trabalhistas brasileiros. Então, isso tem gerado, de fato, no mercado, uma extrema insegurança jurídica, que a gente tem, de um lado, o texto frio da lei, onde traz os limites pelos quais os investidores novos dos clubes terão que arcar com as dívidas pretéritas, mas os tribunais não têm reconhecido esse texto legal e têm colocado os investidores como os devedores solidários em integralidade de dívidas para pagamento da forma em que caminharam a execução daquele passivo do clube. Mas há uma lacuna, eu acho, da legislação, que eu acho que naquele momento tentaram para atrair investidores, tudo mais, de uma forma que, na prática, no dia a dia, a gente imagina que é uma empresa natural. E aí até vai a minha pergunta com relação aos ativos que lá, porque, por exemplo, se você compra um ativo, o estádio está num ativo? Para a gente imaginar, estamos falando de Santos, que estamos de Santos, vamos falar da Vila Belmira, que tem um valor, ainda que seja um valor, ela seja um estádio pequeno, ele tem um valor emocional enorme para o Santista. É um valor histórico, né? enorme ali para o futebol e para o seu torcedor, brasileiro demais. E aí você imagina, pô, eu estou comprando o ativo, eu estou comprando a Vila, ela vem junto. Muito bem. E por que não a dívida que ali profecia? Se a Vila tivesse, vamos imaginar ali, IPTU atrás dos seus imóveis ali, por que não, na hora, no momento que eu estou comprando, eu estou comprando um ativo e um passivo. quer dizer, a insegurança jurídica para o investidor existe, porque o texto da lei apresentou uma lacuna, mas se a gente trouxer para o mundo real dos negócios, ela não pode ser, ela é uma empresa, ela é uma sociedade anônima. Esse tem sido realmente o posicionamento dos tribunais, em não reconhecer a forma que a lei da SAF, ela traz a possibilidade das dívidas anteriores do clube serem sanadas por meio do regime centralizado de execuções, que a gente já vê em diversos tribunais trabalhistas, cíveis pelo Brasil, mas com características próprias mais benéficas do que a maioria dos regimes centralizados, ou através também da recuperação judicial ou extrajudicial, e aí essa é baseada na legislação específica. E até eu tenho uma dúvida, então, a recuperação judicial, nesse caso, ela era de uma empresa sem fins lucrativos, ou se constituiu uma empresa, essas dívidas, elas vão permanecer na empresa, elas passam com essa nova empresa. Como que é a figura jurídica nesse caso? Porque, por exemplo, eu tinha lá o Cruzeiro. O Cruzeiro, ele não era uma empresa, era um clube de futebol sem fins lucrativos, mas tinha uma demanda toda de passivo. Aí, uma empresa constituída compra o Cruzeiro, vira um Cruzeiro SA. Essas dívidas do Cruzeiro, elas migram todas para o... elas passam a compor um passivo da empresa que foi constituída, que comprou o ativo, comprou a Toca da Raposa, com isso tudo. E como se faz? Ela entra em recuperação judicial a partir do momento que ela é constituída, já ou não? Não, aí tem todo aquele regime que a própria lei traz de homologação desse regime de recuperação, seja judicial ou extrajudicial, que passa por um acordo prévio com credores, toda essa situação. Mas quando eu digo a forma que a lei traz e como os tribunais têm entendido, a gente pode até trazer alguns exemplos concretos atuais e recentes, a lei fala que dentro dessa modalidade de recuperação, o clube, a SAF, ela destinará 20% das suas receitas ordinárias e 50% dos seus dividendos mensalmente para pagamento dessas dívidas compostas ali na recuperação judicial ou extrajudicial. E isso ao longo de seis anos. E a lei traz ainda uma questão que a mim soa como uma aberração, após esses seis anos, você não precisa demonstrar que quitou integralmente aquele plano de pagamento aos credores. A lei traz que se ao final dos seis anos você mostrar que cumpriu com 60% dessa sua obrigação, a lei já te faculta aumentar o prazo para mais quatro anos, portanto, ao longo do início da recuperação até esse prazo final já seriam dez anos e mais. Aqueles 20% iniciais das suas receitas ordinárias que você tinha que destinar mensalmente, a partir do sexto ano reduzem para 15%. Então veja que não é lá um estímulo para que a coisa seja cumprida de forma religiosa. Então acho que até com vistas essas benevolências que a legislação traz, que os tribunais não têm referendado esse texto legal e a gente tem visto casos concretos em que as safes têm sido acionadas na esfera trabalhista, por exemplo, de forma solidária àquele clube original e as decisões dos magistrados já confirmadas em tribunais superiores vem no sentido de que no termo técnico jurídico trabalhista é o reconhecimento de grupo econômico. Então tem sido destinada a totalidade do pagamento daquelas dívidas para a safes em substituição completa àquele clube. A gente tem um caso interessantíssimo que já vem se desenrolando tanto na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF como em tribunais trabalhistas que é a situação envolvendo o atacante Fred recém-aposentado um breve histórico do que aconteceu o Fred ele era um atleta do Atlético Mineiro à época ele firmou um acordo com o clube para a rescisão do seu contrato e o Atlético Mineiro fez uma única ressalva nessa rescisão ninguém deve nada para ninguém a não ser que o seu próximo clube seja o meu arquirrival aqui de Minas Gerais Esporte Clube Cruzeiro Cruzeiro Esporte Clube é melhor dizer e ok Fred pactou dessa forma no mundo existem quantos clubes Serginho sei lá uma quantidade enorme qual foi o clube que o Fred procurou imediatamente ao sair do Atlético Mineiro o Cruzeiro então ali iniciou-se uma disputa judicial entre esses dois clubes numa análise definitiva de poder judiciário o Fred é devedor dessa dívida à época de 30 milhões de reais que hoje pelo que se noticia já está na casa de 50 milhões de reais em favor do clube Atlético Mineiro o Fred entrou com um pedido judicial recente para que o Cruzeiro SAF seja solidariamente responsabilizado com ele ao pagamento dessa dívida ao clube Atlético Mineiro então veja que assim a legislação é posta e aí os envolvidos no mercado tentam usá-la quando é benéfica não utilizá-la quando não enxergam o melhor benefício então eu acho que essa insegurança que é gerada no mercado também passa pela própria conduta de quem está envolvido nessas operações eu acho que desde até se a gente lembra em 98 quando ocorre a lei Pelé e o fim do passe foi demorou uns anos para os próprios clubes os próprios atletas entenderem e se educarem com relação a sistemática de transferência demorou lá uns 7, 8 anos entre jurisprudência conduta de atleta modificação até o cenário internacional a FIFA emitir legislações para poder auxiliar e inserir o que a própria lei estava colocando quer dizer toda essa sistemática ela demorou um tempo de aprendizado em 2020 ou 2021 logo depois que acabou a pandemia a gente começou a fazer entrevista a gente veio falar dos Jogos Olímpicos você lembra? de Tóquio que foi em 2021 então nós falamos de estudo e aí eu até tinha conversado com você fugiu uma perguntinha falamos de SAF porque havia a tramitação no processo estava chegando ao fim a tramitação e aí você me falou olha nem sempre nós temos resultados positivos e naquele momento tinha carro acontecendo com a Figueirense que tinha se virado uma empresa um clube empresa não era nem clube empresa já estava sendo abordado abrangido o Figueirense ele primeiro constituiu uma empresa se não me engano no modelo de sociedade anônima de sociedade anônima posso estar sendo impreciso mas me parece que era mas ele já migrou um dos clubes do futebol brasileiro que já migrou o antigo formato empresarial para o modelo SAF aqui depois a gente pode até tocar porque a lei da SAF ela traz o maior estímulo como você falou nenhum clube é obrigado a aderir a esse modelo mas uma grande trava que a gente tinha no mercado era a forma de tributação de uma empresa uma sociedade anônima comum enquanto um clube associação sem fins lucrativos ele é isento do recolhimento de diversos impostos em especial uma das grandes fontes de receita de clubes é a venda transferência onerosa do vínculo esportivo de um atleta no modelo associativo você não tem tributação sobre essa receita enquanto quando você constitui uma empresa isso você acaba ganhando ganho de capital toda essa tributação e as alíquotas eram muito elevadas então isso desestimulava que muitos clubes buscassem um modelo empresarial a lei da SAF veio trazer um regime de tributação específica para o futebol extremamente atraente rapidamente dizendo Sardinho nos primeiros cinco anos do calendário de criação da SAF você paga de uma forma unificada diversos impostos incidentes sobre uma empresa na alíquota de 5% sem incidir sobre transferências onerosas de atletas a partir do sexto ano essa alíquota reduz para 4% mas ela passa a incidir também sobre transferências onerosas de atletas então veja que foi uma forma de tirar aquele grande empecilho da tributação existente anteriormente à lei da SAF para que isso estimulasse o legislador precisava atrair para mudar um cenário que estava porque quando chega para o legislador ele chega lá olha quantas dívidas tem os clubes tem de dívidas tributárias fiscais contra o governo e tudo mais e bancárias então ele precisava atrair mas naquele momento você falou olha hoje você já entende com bons olhos até porque o mercado não permite clubes sem fins lucrativos agonizando como estão até agora talvez hoje agora como túnel nesse país um dos grandes problemas são as inseguranças então se a gente colocar num quadro negro e lá numerar todos os pontos que a legislação trouxe para a sociedade no futebol você vai encontrar questões teóricas técnicas atrativas mas do outro lado a gente pode botar num outro campo num outro quadro questões práticas e desde a conduta do quem está gerindo ou do atleta ou tudo mais a conduta do próprio mercado do futebol tem um choque entre os dois como a gente faz para ultrapassar esse choque para que seja um modelo um país que tinha o melhor futebol mas deixou de ser por reflexo na má gestão e isso vai colocado em campo nós estamos mal geridos e não ganhamos nada há muito tempo porque há um choque aí você vê outros países um crescimento exponencial muito grande refletido em campo mas a gente pega o nosso quadro negro o que a legislação trouxe e a gente depois pode debater especificamente cada um ponto talvez hoje não dê mas cada um ponto com a prática do futebol é Serginho é interessante isso porque de fato a gente tem a análise teórica que enxerga bastante aspectos atrativos e às vezes um conflito do que a prática nos mostra de forma eficiente como eu falei num momento anterior Serginho a gente viu um primeiro movimento dos clubes com maior visibilidade com maior destaque um movimento de sobrevivência então não foram negócios bem discutidos aspectos de estratégia de negócio propriamente dito na verdade ali buscou-se um grande investidor internacional que viesse dar sobrevida a esse clube com promessa de investimentos no departamento de futebol então a gente fica com essa falsa impressão que SAF é somente isso num primeiro momento que só vai servir pra clube que tá extremamente endividado e que precisa de um mecenas que venha trazer capital pra esse clube tentar se desenvolver mas o mercado numa análise macro a gente encontra já no território brasileiro diversos modelos de SAF estratégias de negócio dentro de uma sociedade anônima do futebol como curiosidade Serginho a gente já tem no Brasil mais de 30 clubes que aderiram ao modelo da sociedade anônima do futebol a gente tem clubes que estão buscando estão nascendo nesse formato a gente tem visto pessoas que sempre tiveram receio de entrar no mercado do futebol ou se queriam entrar teriam que se vincular a clubes extremamente endividados isso geraria riscos financeiros evidentemente a gente tem visto grandes investidores buscando a criação de clubes você inicia com o seu estilo de projeto tudo bem que iniciará por divisões menores mas você faz a coisa passo a passo buscando atingir uma finalidade e quando a gente fala em quando um clube já tradicional existente entra neste processo de namoro com a sociedade anônima do futebol ele precisa fundamentalmente saber com quem está namorando quer dizer quais as qual a visão desportiva daquele pretenso investidor muito tem se falado críticas positivas e não tão elogiosas por exemplo há um movimento que é interessante mas precisa se entender o que está se buscando que foi a vinda do grupo City para o futebol brasileiro através da aquisição de grande parte das ações do Bahia SAF claro que ele vem trazer muita estrutura muita metodologia para a formação de atletas mas evidentemente que é um projeto esportivo que visa fundamentalmente que o grupo City tenha no Brasil um berço de captação desenvolvimento de atletas mas será que até que ponto o projeto do City seja criar aqui uma grande potência desportiva continental não me parece num primeiro momento numa primeira análise que esse seja o objetivo agora e isso já foi feito só uma ressalva não é embrionário esse tipo de projeto já foi feito antes é uma das grandes preocupações o que é importante a gente falar é que os conselhos deliberativos os conselhos dos clubes eles tem que formar comissões sérias porque é a imagem do clube é o ativo é a instituição pra quê? pra ver a viabilidade então por exemplo o Santos passou pra ter a possibilidade porque então não existia é a alteração estatutária que possibilita não que direcione quer dizer e aí você parte de um princípio bom e aí você vê toda a estrutura que você tem o time quanto poderia valer você tem os ativos aí nós temos a transformação da vila em 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 todo esse plano pra ver porque você é difícil Rafael é justamente dentro desse universo todo encontrar profissionais que conheçam a legislação porque se fala muito é como olha vai mudar vai trazer o site vai vir mas tudo bem daquelas três alterações que você coloca que a lei previne pra mudar seja total parcial ou nasceu ou já criado é qual ela se encaixa porque eu estou vendo tanto o Botafogo quanto o Vasco eles estão tendo dificuldades e quanto se mensura e o associado que lá está ele vai virar acionista ele vai comprar ele vai virar vai fazer parte ele deixa de ser o torcedor pra ser acionista isso muda a concepção pra ele tudo vai depender também Sardinho da forma em que é feita essa operação comercial entre a associação que faz a cisão do seu departamento de futebol com o investidor que venha a gente viu como eu falei até então os principais casos os mais de maior visibilidade foram um grupo de investimento seja capitaneado evidentemente por uma pessoa física ali mas um grupo de investimento que veio e comprou quase que a totalidade das ações de clubes nesses exemplos que a gente tem trazido aqui o acionista majoritário tem 90% das ações desse clube e o clube originário foi mantido com 10% é importante que o torcedor tenha ciência do seguinte aspecto passando para esse modelo de negócio você tem ônus e bônus o ônus se é que pode ser entendido dessa forma é que o clube passa a ter efetivamente um dono isso pode ser bom isso pode ser ruim dependendo de quem venha e principalmente alinhamento de expectativas se eu vou sentar com o investidor eu preciso saber se o objetivo dele é vir aqui formar jogador para vender num primeiro momento se eu aderir a esse negócio eu já estou ciente daquilo que vai acontecer então isto que é fundamental não se pode entender SAF como um passe de mágica que tornará clubes pré-falidos em potências esportivas mas também não podemos achar que toda SAF será um investidor que virá aqui somente para explorar comercialmente financeiramente a gente o Brasil deixa de ganhar títulos relevantes há muito tempo no futebol profissional mas é um dos maiores exportadores de pé de obra do mundo ainda há 15 anos nós conversamos sobre futebol a gente conhece muito mais mas 15 anos questões jurídicas talvez hoje depois desses 15 anos a gente conversando sobre isso sempre esses papos a gente conversar a gente parar na praia e conversar sobre isso é um momento talvez de maior maturidade que o Brasil e feita para o novo desenho de negócio ao longo do tempo desde que você começou e a gente quebra a cara muito quando começa só tem entusiasmo pouco conhecimento pouca vivência sobre os assuntos a gente viu os clubes sendo ofertados assumiu um departamento de futebol a maioria pagavam dívida pagavam aqui só que a gestão era pífia era alguém apaixonado ou alguém que não tinha a mínima ideia sobre futebol tentava colocar um modelo de gestão que não conseguia pelas variantes do próprio esporte e há questões jurídicas também aqui ali talvez hoje bem desenhado embora a legislação apresente lacunas ainda que vão ter que ser modificadas alteradas e até os tribunais vão fazer a sua parte a jurisprudência vai bater forte nessas questões talvez seja o melhor momento para se entender e não cabe mais a ilusão de que eu vou trazer dinheiro ou olha eu vou fazer essa conversa não cabe mais não tem como a gente admitir depois das exilações e um extenso número de exemplos de insucessos pela falta de conhecimento hoje que os clubes possam se aventurar e passar o seu departamento profissional em clubes de magnitudes como tem na Série A uma grande questão Sardinho que o torcedor dos grandes clubes ele não quer ninguém que venha para fazer investimento no seu clube ele quer alguém que venha para financiar o seu clube ele quer que o clube permaneça do jeito que está na sua estrutura de operação mas que alguém venha e despeje um caminhão de dinheiro o grande ponto que a lei da SAF traz estímulo para a vinda de investidores sejam nacionais ou internacionais para o futebol brasileiro é uma uma segurança quanto continuidade de gestão de modelo de gestão de um clube porque no modelo associativo como a gente falou dependendo do estatuto social as eleições são a cada dois, três, quatro anos então imagina Serginho que um grande investidor olhe para um clube e fale eu confio nesse atual presidente eu vou investir um capital elevado porque eu sei que ele vai gerir com destreza qual a segurança que esse investidor tem que passados dois, três, quatro anos será esse mesmo presidente ou melhor que será mantida a linha de gestão desse clube por isso que nós nunca vimos grandes fundos de investimento aportar valores em clubes no modelo associativo a gente viu mecenas ligados por amor amor barra interesses políticos tanto de política no ambiente esportivo do clube quanto no ambiente político tradicional grandes pessoas virem investir valores para receber isso de forma bem suave ao clube no futuro agora o que a lei da SAF traz é isso a partir do momento que o clube constitui uma empresa e um grande investidor venha aportar valores nesse clube ele passa a ter claro existem N formas de se fazer esse negócio os modelos tradicionais a gente tem visto os investidores ficam com as ações majoritárias e portanto passam a ter o poder de administração desse clube mas mesmo que ele não tenha as ações majoritárias a gente tem visto alguns clubes começarem a debater a criação de uma SAF para a venda de cotas minoritárias um grande exemplo de que está partindo para esse movimento é o Flamengo o Flamengo restriturou suas finanças há algum tempo Louros a bandeira de melo que foi realmente quem fez o trabalho árduo ali o Flamengo hoje é um clube extremamente saudável financeiramente e se ele cria uma SAF ele não precisa que venha um grande investidor e tenha 70 80 90% das suas ações não ele pode e aí saindo só do exemplo do Flamengo mas para o modelo de um clube que não busque a SAF por extrema necessidade de sobrevivência mas por estratégia de negócio um clube que tem caminhado para esse sentido é o Atlético Paranaense serão clubes que farão certamente negócios muito mais vantajosos sem a necessidade de perder a gestão desportiva você pode trazer e aí é um olhar muito parecido um case internacional de extremo sucesso que tem esse formato de sócios minoritários é o Bayern de Munique embora lá na Alemanha exista a regra dos 50 mais 1 que todo clube empresa lá o clube tem que ser majoritário o Bayern ele ainda tem um formato diferenciado a associação o clube original tem 75% das cotas das ações da empresa e outros três grandes patrocinadores do clube que é a Adidas Audi e a Allianz cada um deles tem 8,33% para completar os 25% restantes e por que isso é possível porque são parceiros do clube já há muito tempo confiam no modelo de gestão empregada pelo clube e só estão ali como uma forma de potencializar financeiramente cada vez mais aquela operação então veja que a SAF ela não diz quanto que um ou alguns investidores terão de cotas ele pode ter totalidade como ele pode ser sócio minoritário no percentual que for estabelecido comercialmente o problema é que os clubes tradicionais tiveram que negociar 90% feito das suas ações para que houvesse interesse de um investidor vir a fazer negócio então para contextualizar isso Serginho eu acho que o modelo da SAF ele é extremamente interessante ele num futuro não muito distante será caminho para a grande maioria dos clubes caso queiram manter um nível de competitividade elevado mas sempre com essa consciência não é um passe de mágica e não é um fracasso absoluto tudo dependerá do modelo de negócio que esse clube faça e principalmente com quem ele se aliará comercialmente para desenvolvimento desse projeto vamos criar aqui uma superpotência para depois transferir atletas ou o modelo de negócio é somente retorno financeiro a gente viu recentemente agora o John Textor que num primeiro momento virou uma grande celebridade no Rio de Janeiro vamos olhar ele é um investidor do clube investidor que é o que Serginho retorno ele fez uma operação desportiva barra comercial que ele próprio disse que agora ele não pode nem andar nas ruas do Rio de Janeiro que foi a transferência de um atleta que era o xodó do time o Jefinho aí entram as polêmicas para um clube em que o próprio John Textor também é acionista o Lyon por valores que alguns torcedores entenderam que não eram o melhor negócio mas esse é o formato de negócio nessa transferência o Botafogo mantém participações se o atleta no mercado europeu tiver valorização dará retorno financeiro também só que o torcedor não tem esse olhar de negócio o torcedor quer saber dentro de campo o xodó o atleta xodó ele quer que seja mantido então vale essa ressalva sempre quer dizer o torcedor precisa saber o que quer quer buscar competitividade através de um modelo financeiramente mais organizado ou quer ter o seu clube sempre controlado ali no modelo da paixão sem ter competitividade são posicionamentos firmes e fortes que tem que ser feito por cada clube eu acredito na verdade infelizmente o nosso tempo está passando a gente voa aqui com o assunto é muito e eu quero pontuar o Rafael vai voltar porque eu quero me usar além com ele tem pontos importantíssimos que a gente precisa debater eu também vou dar eu li um pouco então vou estudar um pouco mais até me comprometo mas é um assim só um ponto da última vez que eu conversei com você com relação às suas ressalvas diante do modelo de negócio e da própria legislação que se efetivou ela não é tão conservadora como era antigamente quer dizer você entende que o momento é um momento oportuno sempre fazendo a ressalva eu acho que obrigatoriamente os clubes tem que dentro dos seus conselhos tem que compor alguma gestão algum quadro específico para estudo da modificação da SAF para saber com quem está negociando para saber quais os ativos então ele tem que levantar para saber o que se entende o que se quer porque o produto é esporte é futebol e tem variações mas a gestão dele ainda que a parte esportiva não vá bem ela tem que ser bem determinada como você colocou brilhantemente em toda a entrevista a gente tem que entender o que é feito o que é vendido modelos como esse do CIT já passaram por aqui mas não ganharam estrutura CIT então precisa entender não adianta falar olha vou receber ninguém dá dinheiro ninguém vai lá simplesmente vou botar dinheiro existe ao retorno que se paga muito caro pelas más gestões que estão estranguladas e o medo e se vende alguma coisa de um bem que não é de alguém de uma de uma comunidade então para esse modelo se efetivar precisa estudo precisa tempo a lei é nova vai prestar lacuna os tribunais vão fazer todo todo o ambiente esportivo econômico jurídico precisa estar conversando senão a gente não vai para frente eu quero agradecer a presença mais uma vez do Rafael Rafael você já está obrigado compelido a voltar para a gente conversar porque são temas dentro da legislação que vai gerar muito a gente falou pelo ar um aspecto na verdade social político da coisa o jurídico a gente pincelou tem coisas lá muito interessantes que a gente tem que continuar conversando só como uma última informação para você ver como o movimento de mercado está acelerado ele vai ter as suas variações no próximo campeonato brasileiro que vai se iniciar agora dos 20 clubes 6 já estão no modelo SAF então a gente tem ali 30% dos clubes que participarão da competição já dentro desse modelo da sociedade anônima do futebol e eu acho que em curto espaço de tempo a gente vai ter esse número cada vez maior Sergi um grande prazer vir aqui bater esse papo com você para mim é uma honra um prazer um privilégio e sempre que tiver aí novos convites novos chamados para vir aqui não tenha dúvida que estarei aqui com o mesmo prazer de sempre não será um chamado será uma convocação já está convocado obrigado Rafa obrigado um grande abraço